Tão sozinho eu vejo você Neste mundo quem vai entender? Sua luz vai brilhar, seu amor Eu vejo em seu olhar, ninguém vai ofuscar Sei que em meu coração, o nosso amor não foi só ilusão E jamais vai morrer É estranho te ver adormecer Até te conhecer eu não sabia Que você estava tão presente em mim Agora quero te abraçar contente Te contar histórias diferentes Tudo em você me diz que é pra ser assim Bem assim A emoção da união De sair pelo mundo e fazer O que nunca ninguém foi capaz E essa divisão Não vai ter razão Nunca mais Da vida sem você Eu nem me lembro E agora nada vai nos separar Quero que você Quero que você me conte tudo Todos os detalhes do seu mundo A nossa amizade Eu sinto que não vai mudar Só aumentar A emoção da união A emoção da união Para o mundo Para o mundo sem hesitação Sem hesitação Sem hesitação Com emoção Essa divisão Essa divisão Já não vai ter razão A emoção da união De sair pelo mundo De sair pelo mundo O que nunca ninguém foi capaz E essa divisão Não vai ter razão Nunca mais Você já parou pra pensar No brilho da natureza? Quem dá luz e cor Às temporadas Com tanta beleza? Quem ajuda as criaturas Pequenas e grandes A andar, nadar e voar? Quem cuida De detalhes tão pequenos? Você pode vê-las se tentar É tudo obra das fadas É tudo obra das fadas Mesmo que elas fiquem bem escondidas E na primeira vez que um bebê ri A vida de uma fada começa Quando a lua mostra seu clarão Quando a lua mostra seu clarão Os pássaros vão dormir Quando a primavera Quando a primavera traz seu dom Onde livres podemos voar Onde livres podemos voar Onde livres podemos voar Venham todos em plena união Não importa Não importa o que saibam fazer Abra o seu coração E as estrelas dirão Seja leal a você Não importa O manto da neve se vai O manto da neve se vai Flores esperam Na luz E no furo da chuva Que cai A nova esperança Conduz Amigos Venham então Não Não importa Onde seja o seu lar Mesmo tão longe assim Chegaremos ao fim Fala-nos pro norte E nada nos pode separar Fala-nos pro sul Pro leste E pro oeste Quando penumbra se faz A floresta vai logo dormir Acordem no rio Vamo 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 O teu coração e as estrelas dirão Seja leão a você Venham todos em plena união Não entorram e saibam fazer Abram seu coração e as estrelas dirão Seja leão a você Seja leão a você Você é estranho demais E tudo que faz me deixa curiosa Eu fico tão empolgada Que mesmo assustada eu vou Vou te seguindo Você é distante Mas mesmo intrigante Quem sabe um amigo Eu vejo um grande perigo E quero te proteger Tão sozinho eu vejo você Nesse mundo quem vai entender Eu só quero ajudar Por favor Tenho que tentar Sua luz ver brilhar Você é estranho É tão diferente Mas fico contente Se vejo você Eu vou chegar bem mais perto Preciso te conhecer Tão sozinho eu vejo você Nesse mundo quem vai entender Eu só quero ajudar Por favor Tenho que tentar Sua luz ver brilhar Se você sentir medo Na escuridão E for chorar Em seu coração Escute minha voz Como canção Pois ela vai te guiar Tão sozinho eu vejo você Nesse mundo quem vai entender Eu só quero ajudar Por favor Tenho que tentar Sua luz ver brilhar Tão sozinho eu vejo você Nesse mundo quem vai entender Sua luz vai brilhar Seu amor Eu vejo em seu olhar Mesmo na escuridão Vou com você Na natureza Tudo é perfeito E tudo tem o seu momento Foi por isso Que a magia das fadas Esteve oculta Por tanto tempo Dentre as estações do ano O outono é a época perfeita É que os mistérios Se revelam Perto da hora da colheita Este ano Uma lua azul Se erguerá na imensidão Talvez seus raios Nos iluminem E ajudem a encontrar O que se perdeu na escuridão É tempo de um toque de vermelho É tempo do dourado aparecer É tempo das maçãs caírem nos galhos É tempo de uma brisa envolver Os campos com o seu frescor Névoa da manhã Beijando os prados Cheiro das lareiras pelo ar São sinais do tempo da colheita Todo fruto vai se apresentar Tentar madura e com sabor E se você acreditar E assim mesmo folhear Se abrir seu coração Vai ser livre afinal Se você acreditar Nesta noite Não está doendo Toda a noite Se eu acreditar E vai ter Se eu acreditar E brilho a mais Venha ver Me dê a mão Vem Por mim Eu sou heredita Ele disse Irei animar Ele disse Eu sou heredita Nesta época do ano Toda a hora e vai ter Um brilho a mais Venha ver Me dê a mão Vem comigo Se eu puder o topo alcançar Tudo o que sou vou realizar Se a pena Força e coragem Eu quero ter Meu lugar reconhecer Se a pena Eu quero ser Viva e pra ser quem sou Minha razão de ser é maior Quero mostrar ao mundo quem sou E dar vazão ao meu melhor E pro meu lugar eu vou Então eu vou ser quem sou Mais perto do que eu devia ser Se tentar eu sei que posso chegar E eu nunca vou deixar de crer Que tem muito mais pra mim Eu quero ser livre pra ser quem sou Minha razão de ser é maior Quero mostrar ao mundo quem sou E dar vazão ao meu melhor Pro meu lugar eu vou Então eu vou ser quem sou Então eu vou ser quem sou Sim, eu vou ser quem sou Sim, eu vou ser quem sou Contempla as flores Onde pode achar Sua estrela e seu condão O arco-íris tem te tocar Sinta a magia solta no ar As fadas espalham seu brilho na noite a voar Vou ir pro lugar Vou ir pro lugar Onde pode achar A sua estrela e o seu condão Vou ir Vou ir Vou ir pro seu coração Voe, voe, voe bem alto até alcançar Voe, voe, todas as coisas que pode sonhar Voe pro lugar, onde pode achar a sua estrela, o seu condão Voe, voe sem temor, por onde você for Abre as suas asas e voe, voe, voe pro seu coração Vem voar nos céus Nunca diga adeus Tudo que é demais Deixe para trás Ficaremos bem Seguindo muito além No verão, amor e riso Trazem tudo que é preciso Voaremos bem mais alto Pois você me ensinou A acreditar Estrelinha vem Eu te conheço bem Distante não está Jamais se afastará Brilha em meu olhar Faz a luz reinar No verão, amor e riso Trazem tudo que é preciso Trazem tudo que é preciso Voaremos bem mais alto Pois você me ensinou A acreditar Em mim Todo tempo, amor e riso Trazem tudo que é preciso 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 Voaremos bem mais alto Voaremos bem mais alto Pois você me ensinou A acreditar A acreditar É Vem voar nos céus Nunca diga adeus Vem voar nos céus Vem voar nos céus Vem voar nos céus